Eu quero falar nesse vídeo sobre 5 alimentos matadores para o diabético fazer tudo errado, descontrolar diabetes e sofrer complicações diversas. Antes de falar desses 5 alimentos matadores aí, que podem prejudicar muito a saúde do diabético, deixa eu me apresentar. Meu nome é Dr. Rocha, eu sou médico, eu sou criador do treinamento online Diabetes Controlada, que já ajudou dezenas de milhares de diabéticos a controlarem diabetes naturalmente e até reverter em muitos casos o diabetes tipo 2. E também do livro Best Seller, do mesmo nome que surgiu desse programa, o livro Diabetes Controlada, que foi lançado pela editora Gente, e além da criação de uma linha de suplementação natural, que também tem ajudado muita gente a ter mais saúde, a ter mais energia, a ter mais disposição, principalmente para os diabéticos. Seja muito bem-vindo ao meu canal, não deixa de curtir o vídeo, subscrever no canal, ativar o sininho. Tenho vídeos diários aqui por volta de 8 horas da manhã, tem sempre vídeo novo aqui, fora as lives que eu faço, geralmente no horário de almoço. E também estou presente no Instagram, no Facebook, nas outras redes sociais, com conteúdos exclusivos e diários por lá. Dá um pulinho lá, subscreve lá também. Esse canal é de educação em saúde, para você que é diabético, para te ajudar a tomar as rédeas da sua saúde. Então, dito isso, vou falar um pouquinho sobre 5 alimentos, alimentos que talvez você não saiba, mas estão acabando com a sua saúde, estão descontrolando a sua diabetes e podem trazer sérias complicações e exigir aí que você tenha que tomar altas doses de medicação, que pouco vão ajudar a não ser remediar a situação. O primeiro deles, infelizmente, é recomendado, inclusive por muitos nutricionistas e nutrólogos e endocrinologistas, que é o pão integral. Esse famigerado alimento, pão integral, é tido aí como o queridinho dos nutricionistas até hoje, né? E é um verdadeiro veneno para a saúde do diabético. Só para você ter uma ideia, duas fatias de pão integral contém mais açúcar do que duas colheres de sopa de açúcar puro. Açúcar de mesa. Isso mesmo, açúcar cristal. Se você quiser fazer a experiência com pão integral, para ver como é que ele impacta a sua saúde, basta testar com o glicosímetro que você vai ver o estrago que esse alimento causa na sua glicemia. Tanto que eleva a glicemia. Eu acho totalmente lamentável que ele seja recomendado como um alimento saudável para diabético, porque ele só exige que você tome grandes doses de medicação e acaba com a sua saúde. O segundo é a barra de cereal. A barra de cereal vem na mesma lógica do trigo, do pão integral, ou qualquer tipo de pão. Gente, a barra de cereal nada mais é do que uma barra de trigo, com a base de trigo, com algum recheio aí que é repleto de açúcar também. Além do trigo, tem outros açúcares ali. O trigo já tem a melopectina, que é um açúcar terrível. Fuja da barra de cereal, a não ser que seja uma barra de castanhas pura, sem trigo. Olha o rótulo, aprenda a ler o rótulo. Se tiver lá farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida de vitaminas, ou qualquer tipo de farinha de trigo, fuja desse alimento. Faça o teste se você está duvidando. É sempre bom testar para você saber e entender o que eu estou te falando. O terceiro alimento, infelizmente, esse aqui também é tido como saudável, e é terrível, repleto de trigo também. São as famosas bolachinhas, cream cracker, bolachinha de água e sal. Sabe essas bolachinhas? Que tem uma carinha de inocente, eles falam até que é light, muitas delas, né? Que é feita de trigo integral. Enganação, que ele é açúcar puro no seu sangue. Estão te enganando com esse alimento. E é um alimento barato, vai fazer você sofrer muito, vai custar muito a sua saúde. Vamos falar um pouquinho sobre gordura inflamatória. Três com trigo, que eu falei então, fuja desses alimentos, é um pouquinho da margarina. Margarina é veneno, margarina é feita do óleo de soja, margarina é terrível. A margarina, geralmente é passada aí no pão, nessas bolachinhas, ela acaba com a sua saúde, ela é inflamatória, ela é repleta de gorduras inflamatórias. E ela é o resto do óleo de soja, ela é terrível, fuja da margarina. Ela só tem de bonito o pote, com aquela família feliz ali na capa, estampado ali. É uma enganação, terrível alimento. E quem gera ela? O óleo de soja, que é o último alimento que eu quero falar. Evite cozinhar com óleo de soja. Porque o óleo de soja, seja o óleo de milho, seja o óleo de canola, esses óleos industriais, óleo de algodão, esses óleos todos, eles são industriais, eles são repletos de ômega 6, que em excesso inflamam o corpo. E causa muito problema, aumenta a resistência à insulina, dificulta o controle da saúde por quem é diabético. Evite esses óleos. Coloca no lugar aí, seja banho de porco, seja manteiga, não margarina, manteiga, tá? O próprio azeite de oliva, você pode cozinhar sem medo, com as gorduras saudáveis. Fuja dessas gorduras inflamatórias, elas acabam com a sua saúde, junto com esses alimentos por trigo. Esses foram os 5 alimentos, eu não quero que o vídeo fique longo demais. Se você retirar esses alimentos, você vai ter muito mais saúde, muito mais facilidade em controlar a sua diabetes. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário aqui abaixo, quero saber, tá bom? Não deixe de curtir, vamos espalhar saúde juntos. Quando você curte o vídeo aqui, ele alcança mais pessoas e nós ajudamos mais pessoas com a informação correta para diabéticos. Essa é a minha missão de vida, conto com você. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau. 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 Abertura